Um acidente inusitado chamou a atenção das pessoas hoje cedo em Presidente Prudente. Me dá as imagens, Piel. Olha só essa imagem. Esse carro subiu em cima de um outro veículo e atingiu duas motos que estavam estacionadas. O acidente foi na Avenida Coronel Marcondes, uma das mais movimentadas da cidade. Segundo a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle quando foi dar a marcha ré desse automóvel que a gente está vendo. Olha que imagem, gente, que realmente eu nunca tinha visto, viu? O carro é automático, ao que tudo indica, a pessoa ali não conseguiu controlar o automóvel e acabou formando esse acidente que a gente está vendo. Essa imagem realmente impressionante, viu? Polícia teve no local para orientar todo o trânsito, perícia foi até lá para apurar o que realmente aconteceu, mas apesar de inusitado, nenhuma vítima aí foi registrada.